Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Trazendo mais um react aí pra vocês, tá? Vamos fazer um react do Ramon Ele vai subir aí no Olimpia e vamos avaliar o shape dele, vamos ver ele treinando poses Ele é um dos caras aí mais brabo do Brasil na categoria Classic Physique Com certeza vai fazer história aí na categoria, até porque ele tem um shape assim muito foda E ele é um cara novo no esporte, né? Ele tem 26 anos Então é isso aí galera, mas antes de começar o vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo que fortalece muito o canal, certo? Pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo Então bora lá, reagindo ao shape do Ramon Dino, bora! Todo dia tem que estar ali, batendo, batendo, batendo Hoje a gente vai bater nessas coisas clássicas, né? Eu conto com toda a energia e disposição dele aqui E eu espero que vocês possam curtir Porque eu tenho muita pose aqui que eu quero mostrar pra vocês Também você faz aqui, né? Jogou aqui, fechou Vai lá Nossa! Ah! Que nojo! Que fica ótimo, né? Pode fechar a pose E olha sempre na mão Quando eu falo pra olhar, vem com o pescoço Quando eu peço pra ele olhar, é pra ele formar toda uma simetria, né? Então tem um porquê disso daqui Porque aqui, ó Essa porção Essa porção Porque o pé junto Porque aqui eu consigo trazer o femoral dele Se ele conseguir contrair o glúteo mais Sentar na perna Eu trago o glúteo na pose Então tem um contexto Porém, né? Ela só é feita assim? Claro que não Desse jeito aqui Que ele tá Ele fez isso aqui Ele já mudou a pose Porque aqui Ele já tá mostrando, ó A parte interna Da coxa de apoio Então eu já tô trazendo Ó, a gente vê os caras competindo Acho que é só subir lá, fi E, ah, duplo bíceps Ah, não sei o que lá, fi O negócio é muito absurdo Porque tem que ter muita consciência corporal Então todo o movimento que o cara faz lá em cima do palco Não é somente Ah, forçou o bíceps Não, ele tá travando a musculatura dele por completo, né? Desde a ponta do dedo A ponta do fio de cabelo Outra parte da musculatura do corpo dele Pra realidade da pose Né? Vai lá, Bíblia Isso Olhou pra mão Sempre Fechou Trava Isso, ó Aqui eu já fiz um outro desenho diferente Ó Medial Panturrilha Não cansa não, tá? E mais giro De linha de cintura Então eu afinei a cintura dele Aqui Eu tenho uma cintura fina Mas eu tenho mais dorsal expandido Eu joguei a perna pra trás, ó Eu Consegui afinar mais a cintura Né? Faz só esse jogo Só pro pessoal ter noção do que eu estou dizendo Eu posso fazer o... Claro? Não, eu vou chegar lá Ah, ok Claro Primeiro as variações de pé Vai Primeiro juntinho Não precisa nem jogar a mão agora Faz só juntinho aqui Estica Vai Legal Agora Pé pra trás Ó Ó Ó lá Então, ó Ó Outra realidade Por isso que eu falo Nunca analise a pose Por olhar o que é bonito A beleza estética é uma coisa A beleza técnica Ela conta pra quem entende do que está dizendo Aí que entra o meu olhar Eu tenho o olhar da beleza E tenho o olhar técnico Em cima dela Por quê? É o olhar de um árbitro olímpico Eu não sou árbitro olímpico Mas eu sei por... Acho que... Sei lá Por ser viciado Né? Porque eu, pô Estou olhando o Mr. Olimpia Desde 1990 Em fita Depois Vendo, vendo e vivendo o esporte Né? Hoje eu consigo ter essa excelência Né? Com muita humildade De poder chegar e falar assim Cara Tenta dessa forma Porque eu acho que vai ficar legal Né? Vai ficar beleza Vamos lá Vou passar uma outra variação Que você já tinha falado agora Que é essa... Transferir isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui Em cima não vai mudar Vai lá Isso Isso É isso aí, ó É uma outra simetria Já mudou É válido? Claro que é válido Legal pra caramba Só que a nível clássico Eu já não gostaria tanto Porque eu tiro um pouco Dessa... Desse feixe aqui Simétrico dele Isso aqui eu já acho Que um bodybuilder pesado Fica mais bonito Tanto que o Wickler faz isso O Wickler faz isso Ele joga aqui Ele soca o chão Antibraço gigantesco Tríceps enorme Joga lá em cima E fecha Por quê? Porque quando ele joga Essa perna na frente Ele não precisa Dessa mobilidade aqui Porque ele é muito grande Entendeu? Então, ó Muito mais confortável Isso Do que isso Já sinta aqui Um desconforto Até porque eu tô inchado Barriga gigante Então É diferente Completamente diferente Mas na pose Pra quem sabe executar Pra quem se sente mais confortável Isso é uma estratégia Entendeu? Pro Ramon É legal? Pode ser Mas ele tem Mobilidade suficiente De torção Então, quanto mais torção Ele tiver, ó Mais fino Refinado O físico dele fica Dorsal fica maior E a cintura fica mais fina Entendeu? De novo, lá bem Desse jeito aqui Aí agora eu vou trazer Uma outra realidade Dentro Dessa passada sua aqui, ó Que essa é a pose do Arnold De Ohio Da estátua Que tá lá em Ohio Lá do lado de fora No qual veja o século Vai, aqui, ó A gente fez aqui, correto? Você vai mudar Aqui, ó Vai fazer isso Sentou na perna Sentou na perna Então você joga aqui, correto? Você vai jogar assim, ó Agora, ó Isso aqui, ó E vai olhar pra mão Essa é a pose do Ohio Essa é a original Da estátua Do Arnold Classic É essa aqui Tá? Muita Não é a do palco É a da estátua Do lado de fora Veja bem Tá de frente, né? Tá de frente Que aí você mostra Outra porção do seu físico A parte frontal do físico Valorizando linha de cintura Por quê? Vai Ó Ó Olha isso aqui Olha lá na mão Expande bem o dorsal Traz ele Isso Aqui ele sentando mais Ele tem o glúteo Tem o quadríceps Aqui Tem o femoral Tem o gastroquinêmio Correto? Cansa um pouquinho Relaxa Entendeu? Então, outra variação E essa variação É tanta coisa Frente aqui, né? Pum Né? Ela pode ser feita Aqui E ela pode ser feita Aqui Do mesmo jeito que Fez mostrando as costas O que que são essas poses laterais? Essas poses de torção? É simplesmente a visão 360 Por quê? E, mano, é muito mais simples Porque São quatro poses Quatro poses, basicamente Né? Que é de frente Lateral E de costas Agora a clássica Fizik não é uma porrada de poses Não Tem apresentação individual Enfim Você vê que A gente começou aqui Mas E se ele estivesse fazendo pra lá Daria bom? Também daria Só que ele ia mostrar Outro feixe Do físico Diferente É igual a pose Que eu sei que você quer Eu sei A do crucifixo Né? Aquela Né? Que só pro Ramon Serve Pra mim não serve Né? Eu vou falar logo Ela pode ser feita de costas? Claro que pode Claro que pode Pra mostrar todo O contexto Conteúdo de ombro Separação de bíceps e tríceps Expansão de dorsal Finalização De lombar Femoral Panturrilha Mas qual é a graça da pose? Frontal Que foi feita por Samir Banu Foi feita por Sérgio Oliva Entre outros atletas também Mohamed McAway Que não era um cara muito grande Era um cara de 80 e poucos quilos Mas era completamente estético E por que que ele era estético E tinha essa mobilidade? Mohamed era bailarino Muita gente não sabe Era bailarino clássico Então por isso que quem tiver curiosidade Ver Mohamed McAway Em 1983 84 Tu vê que Isso aqui dele Era perfeito Eu passei com o Ramon A gente viu aqui uns vídeos dele E ele ficava assim Caraca, caraca, caraca Parece que Não é o cara que posa escutando a música Parece que a música toca conforme ele posa Não é? Parece que ele toca a música com o cu Exatamente É isso que eu falei pra ele Eu quero que ele chegue nesse nível Ele chegar nesse nível De tipo A pessoa escutar a música E parecer que ele tá orquestrando a música Conforme o movimento dele E a contração A gente matou Porque É o impacto que a gente vai causar no público É o impacto que a gente vai ter também De reflexo Da arbitragem Porque isso é nível de excelência Ontem o Logan ganhou O melhor aposador do Arnold Kler É o prêmio de 10 mil dólares Imaginando É a 10 milha Doleta É bom É bom Bota umzinho pra mim Lá umzinho Bota Não custa nada Entendeu? Brincadeira Mas assim E por que eu gosto disso? Impulsiona o atleta Todos os atletas Galera É isso aí Não vou estender muito o vídeo Porque o vídeo é um pouco longo Mas deram pra vocês verem aí O shape do Ramon Se eu não me engano É amanhã que é o Mr. Olimpia Pode crer amanhã Inclusive Eu vou fazer um vídeo Mostrando o Ramon no palco Kaique Pro Enfim Ser bom Tem que ter também Fechou Vou trazer aqui pra vocês Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau